Fala Tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não é inscrito no canal, já considera se inscrever e deixa aquele like para ajudar a gente. Hoje vamos falar sobre o Tecross Sense, que é a versão destinada ao público PCD, que retornou às vendas há aproximadamente um mês com algumas alterações na sua lista de equipamentos, saindo central multimídia e as rodas de liga leve de 16 polegadas que já vinham de série no carro. Além de perder dois dos três anos de garantia que ele possuía. Apesar disso, a Volkswagen está disponibilizando três pacotes de acessórios para sanar parte das percas dos equipamentos, além de agregar alguns outros, como logotipos laterais, entre outros acessórios. Hoje eu trago para vocês os primeiros registros do Tecross Sense em sua versão 2021, que mostram de forma clara as percas dos dois principais itens já citados e retirados da nova linha. Então vamos conferir. Aqui nessas fotos nós temos o veículo na cor prata e conseguimos ver que foi mantido o DRL, as setas no retrovisor, o rack no teto. Porém, a gente já consegue visualizar a retirada das rodas de liga leve. Vale lembrar que as rodas vêm com calotas, mas as calotas são instaladas na concessionária. Também temos uma foto numa visão lateral do carro na cor branca e agora conseguimos ver bem a diferença visual que deu a retirada das rodas de liga leve. Mas claro, lembrando que essas rodas ainda estão sem calotas, por isso que está essa mudança tão extrema assim. Agora a gente já consegue visualizar como ficou o carro com as calotas instaladas na concessionária. Já deu uma boa melhorada em comparação a roda sem calota. E aqui o grande e esperado momento que muitas pessoas aguardam, o veículo sem a multimídia. Mas já reparamos que o volante realmente veio com as funções e também é possível ver o computador de bordo funcionando o aviso das portas abertas ali. Sinal que funciona o aviso das portas, do porta-mala, entre outros. Agora uma foto com uma visão mais ampla e interna do carro, onde vemos a falta do tampão do porta-malas. Que já é um item que não vem no carro desde a versão Sense 2020. E para finalizar, uma foto isolada das calotas que vêm para serem instaladas na concessionária. Bom, eu particularmente achei que as rodas com as calotas ficaram bonitas. Claro, não podemos fazer comparações com outras versões do carro, mas na minha opinião é algo que não desagrada. O ponto principal dos acessórios mesmo é a perca do multimídia. Mas vídeos sobre onde adquirir uma multimídia desde a paralela até a original também não faltam aqui no canal. Então se você está em dúvida, dá uma acessada para conferir aqui. E para você, o que você achou dessas mudanças no carro? E o que você achou que fez mais falta nos itens, tanto visual quanto para uso mesmo? Deixe sua opinião nos comentários e até amanhã.